Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Durumon com vocês aqui mais uma vez, hoje trazendo, pelo menos nesse primeiro horário, mais uma skin gratuita da HR, dessa vez eu fiquei dando uma procurada ali, mas aí nós vamos começar a fazer umas pagas também que a gente tem aqui, e as que ele mandar para a gente, para a gente poder exibir, as novas suas que ele escolher. Hoje mais uma vez, a gente vai estar no Eldorado, desculpa, Eldorado, mapaeldorado.com.br, estradas de gama, desafios, rodobias paulistas cada vez mais realistas, Serra do Azeite, fundo de tela, exclusivo, tem esse, tem mais um, eu até acho mais bonito, você tem aqui quatro mods de caminhão, mods de reboque do mapa que você pode comprar, tá, quais? você vai ter aí o Vale do Ribeira, totalmente representado no mapa, os postos de combustível a cara do Brasil, vegetação brasileira e as estradas daquele jeito. para comprar é muito fácil, basta entrar em área do cliente, criar sua conta, depois vai em loja, comprar, aí você volta em área do cliente, pedidos, aí você vai aguardar ficar concluído, quando ele ficar concluído, você pega, faz o download do launcher, instalou o launcher, já era, sem erro, loga, e aí ele vai reconhecer que você tem direito ao mapa, vai te perguntar, aí você aceita, ele vai baixar, depois você só cria um perfil, antes de criar, vai em gerente de moda, você adiciona um mapa, aquela telinha que você digita lá, nome, nome, beleza, a sua cara, tem uma linha lá que chama mapa, aí você vai tirar o europeu e colocar e o dourado, beleza? E mais um belo, belíssimo garro, é, da CD3D, a gente está um pouquinho longe desses carros aqui para exibir, né, a gente volta a exibir os mods já essa semana, está meio, está tudo meio louco, né, mas eu voltei aí, mas, tem jogo novo, é, atualizações, jogos, muita coisa nova, tem jogo esperando para entrar, eu não consegui ainda colocar, então assim, tá, graças a Deus, graças a vocês, né, a gente apareceu no Instagram da, da Tobe, né, fez um vídeozinho lá de um vídeo nosso, explorando o American Truck, tudo isso é graças a vocês, e ó, hoje nós estamos com um carro Foda! Marco Polo Paradiso, New G7 1800 DD, no caso, nós vamos estar com 8x2, Scania, Carro é, carro é, espetacular, e, só podia ser, obra, gostei dessa pintura aqui, Galvão, tá pedindo pintura não, deixa ele mostrar o que ele quiser, o espaço é nele, não é meu, lá tem preto também, rapaz, nossa senhora, nossa senhora, aquela princesa ali, ficou linda demais, ah, isso é bem aqui, ó, skins grátis, Carlos Delgado, a gente fez, último vídeo, conhecei aqui, uma viagem lindíssima, quem gosta de assistir uma viagem, nossa, que viagem, espetacular, cara, todos esses aqui nós vamos andar, hein, hoje nós vamos andar de Marco Polo, New G7 1800 DD, 8x2, Scania, da Contagem Turismo, é, amigo, o bagulho, vai ficar louco, você clicando aqui, você vai lá para o Media Fire, lá você já baixa, vambora, vamos, estamos na mini rodoviária aqui do Eldorado já, e eu acho que oi e oi é oi é oi tudo mais porque é oi e, Obrigado. Bicho, cara, é bonito demais, cara. Fez de graça, cara. Específico, né, de repente. E aí 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 Siga em frente E aí 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 E aí